O que é de oncinha? Não, o celular... O celular não tem boa, tá capaz, acho que tem oncinha. O celular de oncinha. O celular de pneu, ó. Onde você vai colocar o telefone, pô? Leva lá pro teu vô, assim. Leva lá pro teu vô. Vô, você quer um pneu pra você botar no teu carro? Botar lá dentro, bota lá dentro. Com um pouco a saúde.